Dos anos 50 até meados da década de 80, a Charanga viveu seus anos de glórias, movendo o time a inúmeras conquistas, como a maior de todas, o Mundial de 81. Hoje, apesar de pequena em número, a torcida mais antiga do Flamengo continua grande nos corações de todos os rubro-negros, sendo considerada um dos nossos maiores patrimônios. Hoje, porque nós somos uma torcida pequena que hoje se resume mais em banda, né? Antes era maior, tinha os torcedores e tal, mas é nos pequenos fracos que se encontra os melhores perfumes.